Em uma cerimônia na sala de atos da Reitoria, foi assinado o acordo de cooperação entre a UFMS e a Copa Energia, detentora das marcas Copa Gás e Liquigás. A parceria prevê investimentos de aproximadamente 2 milhões de reais, na execução de dois projetos em que o gás liquefeito de petróleo, GLP, o popular gás de cozinha, será utilizado para a geração de energia da universidade e na área do agronegócio. Também foi renovado o projeto que monitora a qualidade do GLP importado. Quando se fala em uma parceria com uma grande empresa, a maior da América Latina, para nós é um orgulho muito grande. Desde 2009, nós estamos construindo com a Copa Energia, com essa grande instituição, uma carteira de projetos, de ideias. São ideias inovadoras que há interesse institucional pela empresa para gerar conhecimento, produção em escala. Então, com isso, a gente vai fortalecer cada vez mais essa conexão entre a academia, empresa e a sociedade, que é o grande objetivo do tripé sustentável do nosso Brasil e do mundo como um todo. Sem ciência, não há conhecimento e sem empresa, não há escala, não há produção, não há emprego. A vice-reitora, Camila Ítavo, avalia que a parceria vai além dos benefícios para a pesquisa e contribui diretamente para a formação dos acadêmicos na UFMS. A aprovação desses projetos e o apoio que a gente tem hoje da Copa Energia para esse desenvolvimento fortalece a formação de recursos humanos. Então, fortalece o sistema de formação dos nossos estudantes da graduação e do mestrado e doutorado. Então, para além da pesquisa, a gente foca o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul e do país e fortalece a formação de recursos humanos qualificados para a área. O diretor executivo da Copa Energia, Caio Turqueto, destacou a importância da colaboração da indústria e o meio acadêmico. Nós temos um propósito muito firme de trabalhar junto com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e com todo o meio acadêmico em si. Acho que é um efeito colaborativo de dupla mão. A gente financia os projetos e a gente colhe os efeitos dele e prestigia a bancada de pesquisadores da Universidade. Após a solenidade, o reitor e a vice-reitora levaram os diretores da empresa para conhecer os locais onde os projetos serão executados. As pesquisas serão desenvolvidas por equipes multidisciplinares. Como parte da parceria, serão oferecidas bolsas de estudos e iniciação científica com o objetivo de incentivar a formação de mão de obra qualificada no setor de energia. Legenda Adriana Zanotto